olá pessoal danilo santos para mais um vídeo vou tirar aqui uma jaquinha e vamos fazer uma muda dessa jaca aqui vocês verem que já acabou a muda que eu vou fazer vai ser essa vocês podem ver que já é um galho produtivo olha só que não está tendo força para vingar os frutos aí a gente vamos fazer com esse daqui nesse galho aqui eu vou derrubar a metade da folha para sair no leite e depois eu venho aqui para fazer a raspagem e mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse clone dessa já tira tira a jaca aqui e porra pesada essa pesada partir ali para vocês verem a qualidade dessa jaca essa pesada vou dar um play aqui rapidinho e já já volto com vocês olha aí pessoal a qualidade da jaca é uma jaca prata excelente eu vou fazer ela só tem um defeito é assim ela não amadurece por igual sempre tem um lado que amadurece primeiro mas tirando disso é uma jaca uma jaca muito boa olha fica assim umas partes mas a outra parte que vocês verem aqui tá toda boa já já eu volto aí com vocês mostrando como fazer a muda images ok tá ok 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 ok